Certo, eu mesmo, Lila Azevedo, recomendo, canal Fonte do Bang Oficial Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda Postura a boné pra trás, Lacoste mordendo o pinto O clê só dos lançamentos, elas rendem, não tem jeito Envie que Tata no pulso, e o beck tá na orelha Ponta a ponta na favela, em cima da XJ6 Ontem, deu mal caô, cair até na porrada Uma disse minha fiel a outra, a minha namorada Mas me ama, tá meu Deus, tem coisa que eu nem entendo Hoje eu vou partir pra Sampa com a camisa do Flamengo Caralho, eu nem sabia que o Murilo Azevedo tava tão famoso assim Fudendo, 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 fudendo A cada dia da semana, uma piranha eu tô comendo Fudendo, 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 fudendo A cada dia da semana, uma piranha eu tô comendo Fudendo, fudendo, essas mina são tudo louca Nós tá cá sem camisinha, e uma sabe da outra Fudendo, 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 fudendo A cada dia da semana, uma piranha eu tô comendo Fudendo, fudendo, essas mina são tudo louca Nós tá cá sem camisinha, e uma sabe da outra Que delícia Postura, boné pra trás, Lacoste mordendo o peito O clê só do lançamento, elas rendem Não tem jeito, em Viquita tá no pulso E o beck tá na orelha, ponta a ponta na favela Em cima da XJ6 Ontem, deu mal, caô Caíram até na porrada Uma disse, minha fiel a outra A minha namorada, uma me ama Outra, meu Deus, tem coisa que eu nem entendo Hoje eu vou partir pra Sampa com a camisa do Flamengo Caralho, eu nem sabia que o Murilo Azevedo tava tão famoso Fudendo, 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 fudendo A cada dia da semana, uma piranha eu tô comendo Fudendo, 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 fudendo A cada dia da semana, uma piranha eu tô comendo Fudendo, fudendo, essas mina são tudo louca Nós tá cá sem camisinha, e uma sabe da outra Fudendo, 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 fudendo A cada dia da semana, uma piranha eu tô comendo Fudendo, fudendo, essas mina são tudo louca Nós tá cá sem camisinha, e uma sabe da outra Que delícia A cada dia da semana, uma piranha eu tô comendo